Música Os deputados aprovaram por maioria em plenário uma proposta de emenda à Constituição de autoria do governo estadual que busca diminuir a burocracia nas transferências de recursos feitas pelo Estado para os municípios. Com a PEC, essas transferências voluntárias passam a ser consideradas especiais, o que vai permitir que sejam feitas fundo a fundo, sem necessidade de celebração de convênios entre as esferas estadual e municipal. Foi um grande salto na relação entre Estado e municípios ao tempo em que nós vamos encurtar prazo entre o envio do recurso e a execução da obra ou a compra do equipamento, aquilo que foi priorizado pelo nosso município. Hoje a gente percebe que nós já sofremos uma morosidade muito grande na realização daquilo que é o interesse público, que satisfaz o interesse da nossa sociedade, pelo processo licitatório, o modelo brasileiro. Ao fato em que nós estamos suprimindo a realização do convênio, nós estamos ganhando de seis a oito meses em qualquer encaminhamento do recurso por parte do governo catarinense. Então, isso é um grande avanço para Santa Catarina. A Santa Catarina dá exemplo nisso. Nós estamos mantendo a transparência do processo, estamos mantendo a obrigatoriedade da aplicação desse recurso na finalidade com que o município vai se responsabilizar através do plano de aplicação do recurso e também permitindo com que ele faça esta tramitação mais rápida e use, através dos meios licitatórios, o caminho mais adequado para a realização do investimento que é fruto da emenda impositiva. A PEC, ela vai reduzir e muito a burocracia na transferência de convênios de recursos entre entes federados, Estado e município, encurtando a distância aí entre a intenção e a ação, diminuindo muito a burocracia, sem causar nenhum prejuízo à questão da transparência, da boa aplicação dos recursos públicos. Acho que a Assembleia e o Governo do Estado, a remeter essa PEC para cá, ele dá um passo grande no rumo da desburocratização. Obviamente que os municípios serão os grandes beneficiários, mas o Estado continua com todos os mecanismos de fiscalização, de acompanhamento, o aparato que nós temos de controle, funcionando adequadamente. Mas esse tempo que a gente gastava na burocracia, vamos gastar agora na boa aplicação dos recursos. Obrigado. Obrigado.